Bom dia, bom dia Brasil, bom dia só se for pra você, porque pra mim não tá sendo um bom dia Tô brincando, mano, hoje tá um dia muito bonito aqui em Balneário, pra quem não sabe, eu, Léo, a gente tá passando uns dias aqui, umas férias E olha esse dia como que tá, mano, a piscininha aqui, pena que a gente não pode usar, mas, mano, essa cidade aqui é muito bonita É uma cidade, mano, que só traz coisas boas pra gente, energias boas Só que hoje, eu acordei de um jeito que eu não queria ter acordado Eu não vou falar certinho, vou dar spoiler aqui pra vocês, porque provavelmente esse vídeo ou já deve ter saído no canal do Léo Ou vai sair ainda, então por isso que eu não vou falar Mas o Léo acordou eu de uma maneira um pouco diferente, eu sou muito difícil de estressar Eu sou uma pessoa, mano, 100% calma, 100% zen, eu tô sempre nessa vibe aqui que vocês tão vendo Eu até conto quantas vezes eu fico estressado no ano, no passado eu fiquei duas vezes estressado Então vocês têm uma ideia que eu sempre tô assim, mano, se vocês me veem estressado aqui vai ser muito difícil, num momento muito raro Mas eu quero que hoje o dia seja um pouquinho diferente, mano, a gente tá arrumando nossas coisas pra poder ir embora Na verdade, pra deixar a casa, né, a gente vai passar mais algumas horas por aqui E é o seguinte, eu quero passar o dia inteiro ignorando o Léo Na verdade, eu não quero ignorar somente igual eu fiz nos dois outros vídeos que eu postei aqui no canal Que eu ignorei meus amigos, a parte 1 ou a parte 2 Esse vai ser igual vocês pediram nos outros comentários, que mano, eu sempre leio os comentários Então deixa aqui nos comentários mais ideias de vídeos que vocês querem aqui Que hoje vai ser o dia inteiro sendo ignorante com o meu amigo Se vocês entenderam a palavra ignorante, eu não sei se a gente tinha o significado dela Mas eu acho que é ser ignorante, ignorar, ser bravo, tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo... Acontecendo tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo tudo Então é isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, não sei que horas que você tá assistindo esse vídeo Mas é o seguinte, o Léo tá lá embaixo, deixa eu já chamar ele Ô Léo, ô, ele não vai embora não? Vai embora? Mano, que enrolação é essa aí? Tô vendo seu novo vídeo, perfeito? Meu Deus do céu, velho, tô esperando ali tempão, você não arrumou sua mala ainda Você tá pronto já? Faz tempo Tá vendo meu vídeo, deu bom aí, mano? Ah, deu bom, vamos, levanta aí, levanta, pelo amor de Deus, né? Vem, vamos lá essas coisas, mano Eu tô lembrando na arguile Não, não sei lá na arguile Tem que arrumar suas coisas Ah, velho, não, não, sério mesmo Ó, eu tô tremendo a arrumar minhas coisas Não, se eu não tiver você aqui pronto Daqui um minuto, mano Eu vou embora sozinho, mas você é um C Eu sei que tem que trabalhar Não, não Então vamos, então Pelo amor de Deus, vamos logo Não, sério, eu tô estressado já hoje, Léo Hoje eu não acordei bem, não É, louco, parece que elas namoradas chatas Vai copar um c... Que? Parece que elas namoradas chatas, mano E elas namoradas virrentas, do caralho E na hora que eu... Vai embora, meu irmão Tá no zóio Que que você tá falando aí? Parece que elas namoradas virrentas, tá ligado? Que? Minha mala é fácil, louco É só colocar os bocadinhos e fechar Você acha que eu vou arrumar alguma coisa? Não adianta ficar bravinho, não Ué, você é doido, do nada Acordei não, você que acordou Ah, vamos, vamos É, as coisas tá tudo prontas aqui já Mentira, tá tudo aqui Foi muito engraçado O Léo subiu a escada inteira ali reclamando Tipo, lógico que eu não tô bravo Ele me conhece, eu não vou brigar com ele E nem ele vai brigar comigo Mas ele subiu a escada inteira Ai, não tinha que ir esmungando Parece que as namoradas tá chadas Ó, pra vocês verem, mano, que minha mala tá vazia Minha mala não tem nada Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó, cara, não abre essa porra Eu tô ficando estressado agora Aí, pronto, pronto, aí Isso, meu Deus do céu Só falta ficar estressado agora no sentido Ó, não arrumei nada, mano, não tem nada aqui dentro Olha aí, ó Puxa, você tá de cantoria ainda Não, mas eu tô arrumando aqui, ó Vou pegar os bagulho pra gravar, já dobrei a roupa Minha mala já tá pronta, só falta arrumar a cama Só arrumar tá pronta, Léo? É só fechar Essa mão não tá pronta não, hein, tá bom? Ah, não, 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 não Ah, namorada Mas aí, é pronta? Não, mas eu vim arrumar Olha aqui Meu Deus Eu tô me arrumando, cacete Eu vou passar roupa ainda, ó Vou passar assim, ó Passar no corpo? Ah, não sei fazer essas coisas Eu dobrei isso, ó Olha aqui, tudo desarrumado, tudo programado Não, 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 você tá arrumado Olha aqui, Léo, tem que me entregar a casa Se tá tudo aberto ainda, mano É claro que você tá abrindo, você parece tonto Pô, você não tem que lozar mesmo? Na moral, eu tenho que perder minha meia Tem uma meia pra emprestar? Vê, não dá, mano, Léo, eu tô responsável, tá louco? Pensa a meia, né? Vamos logo, vamos logo Vou trancar o cepa de fora Você parece com aquelas meninas chatas Com aquelas namoradas que, sei lá, não ganham comida Não é que dó Não, eu tô desachei já, velho, tá louco? Coitado, Léo, eu fui lá arrumar as malas, mano, Léo Eu tô zoando nele, falando que ele é irresponsável Mas não, mano, eu falei pra ele Oi? A minha tá secada Aqueceu um monte aqui Ó a minha mala, mano Tive que tirar tudo as coisas Você nem começou a arrumar, velho Lógico que eu comecei Não começou, mano Não, você tá tirando Você jogou tudo meu topo pra fora Nem apressou Nem passei a blusa Tô tudo amassado Eu coloquei tudo, mano Não, não, na moral Não Ah, vai ser ferrado Eu coloquei tudo, mas aí eu vi que você tava atrasado Eu coloquei tudo aqui de volta Não, não precisa arrumar Pra poder ficar igual você, mano Você acha que você... Vai dormir? Eu vou lá Você pegou a meia, pelo menos? Então, peguei Tá limpinho Então vai logo Vou ter que arrumar tudo Eu não aguentei Deixa eu arrumar minha mala aqui Porque senão vai dar muito na cara Pronto, mano Malinha arrumada Já tá quase tudo pronto Falta só colocar umas calças ali no negócio Mas tá tudo quase terminado E o Léo tá bem comigo Que? Vambora, mano Terminou tudo, já? É, tô bom Toma minha mala aí Terminou a mala? Não, sai fora daí Olha, eu te ligar Tá maluco? Ó, quer ver? Vambora, Léo Não, aqui, ajuda aqui Pô, você não foi embora logo, mano Vou jogar sua mala na escada Não, vai Já foi, mano Calma aí, tô... Olha sua mala aqui, ó Já tá indo pra... Vou soltar, Léo Não, não, não Para de ser tonto Vai estragar tudo ali Ajuda a desligar o ar ali Não, você vira com esse negócio aí Vambora Eu tô pronto E não esquece de desligar esse ar aí Câmera fria aí Tá, vou tentar desligar agora Meu Deus do céu, velho Caramba, tá vindo um... Mano, tá gelando Nossa Ó o que você fez, Léo? Pelo amor de Deus, você é burro Não fui eu, mano O controle não funciona Pelo amor de... Ui, mano, vocês veem que tá tão gelado aqui, ó Pra quem acompanha lá no Instagram Sabe que eu fiz até umas zoeirinhas sobre esse ar aqui Que, mano, é muito gelado E o Léo, mano? Não, pode ver Pô, você é muito doido, mano Não funciona Mas, Léo, você aí que estraga as coisas Olha, vambora, velho Pelo amor de Deus, mano Vamos parar de... Essas brincadeirinhas aí, mano Pelo amor de Deus Cara, que dupla, esse é muito tracado Vambora Vambora, Léo Tô pronto, vambora Você tá aí ainda? Você? Esperando, Will Olha a sua mala aqui jogada ainda Você que jogou? Não joguei nada, não É, partiu nessa Nossa, caralho Meu Deus do céu, velho Hoje eu tô no 15 dias Parece que eu tô... Fecha aí agora, hein Ah, tá me tirando? Fecha lá a porta Deixa aberta Não tem nada mais no meio aí Mas tem que fazer tudo Meu Deus do céu, velho Tá louco Ai, meu Deus Como é que você pediu o levadorzinho, a mão? Tá bem? Você me pediu com o nariz? Será que foi alguma coisa? Meu Deus do céu, velho Chegou? 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 Se tá aqui é porque chegou, né? Abre aí agora Ah, mas só se eu virar uma guitarra esse aqui Puxar com o pé Vai lá Tá parou na minha mente Segura aí, velho Não, dá vontade de deixar você se virar sozinho Vem, vem Pode ter a porta ramal Pode reclamar um pouco? Aperta o botão pra descer Qual que é mesmo? Sugir Fala alguma coisa Abre aí Pô, você deixou, você fechou a porta da minha cara? Vem aqui, velho Como que eu levei um vídeo tão legal igual esse? Vem, vem logo Descramada Ô, Léo Vem cá, mano Eu não vou descer esse Tem uma descida aqui, mano Vem aqui Eu vou soltar sua mala aqui Se você não vir pegar ela Nossa, você não conseguiu descer de novo? Não consigo descer, mano Você tá cheio de bagulho? Tá, pronto Não, a minha não Não, a minha não A minha eu vou carregando Tá louco? Soltar minha mala Caralho, eu subi Eu subi até aqui pra ganhar a mala Vamos logo, Léo Caramba Demora Ah, mas eu tive que trazer suas duas malas pesadas aí Ah, mas ela é só uma Então, põe Tá louco? Tinha que leve agora Nossa, quebrou Achei que tô brincando Nossa, nunca... Oi Nossa, oi, filho Brincadeirinha aqui, puxa Bom, já tamo a caminho de casa Eu acabei não gravando muito, mano Porque tô estressado com o Léo Hoje eu nem peguei a câmera, mano Sério Tô chegando Mas peguei a câmera aqui Porque, ô Léo Você tá dando muito devagar, véi Não vai chegar lá que hora hoje? Tô montando a velocidade da vida Não, mas pelo amor de Deus Velocidade da vida Velocidade da vida é 100 Agora você tá 80, 90 Ué Mas eu tô... Ó, é a 100 Mas vai chegar lá que horas? Ué, mas é a 100 Eu tô 80, 90 Que culpa eu tenho? Então, passa por cima desse carro aí, ó O cara tá na frente aí, ó Tem que passar por cima dele Pelo amor de Deus Não sei quem que é o pior Se é o cara da frente ou se é o Léo, aí É o cara da frente ou tá atrás? Ah, não, mano, sério Acho que se for assim Não vou viajar mais com você, não, mano Sério, mesmo Demora do caralho, é nervoso Ô, Léo, mas não precisa ser tão rápido assim também Pelo velocidade da via agora, agora é 120 Não, mas eu falei rápido, mas não era tão correndo também, velho Pelo amor de Deus Quer pôr nossa risco toda em vida? Tá maluco? É 120 a velocidade da via, nem tá correndo Não, mano, mas... Posso ir no GPS? Eu tô da minha cidade nervoso GPS GPS é Deus, uma hora dessas Que? GPS é Deus Não, guiando nós pelo caminho Amém? Amém Mano, eu falei pra você ir correndo, hein? Não era, tipo, voando Não era, tipo, voando Não era, tipo, voando De novo, velho Foi só aquela hora que eu tô jogando Você fala, velho, acho que é necessário que eu mando um certo tipo de coisa Ah, não aconteceu nada Mas eu tô falando Não aconteceu nada, só pra você ficar assustado A gente tá chegando, pelo amor de Deus Não aguento mais andar com você, velho Olha aqui, olha Pega o salgadinho pra mim, vai, te comer Você quer ser um homem de família, de que jeito? Pega o salgadinho pra mim Não, pega o salgadinho não Você quer que eu pegue? Vou pegar você então Top Meu amigo, ainda bem que chegamos, velho Tá louco Pensa numa viagem que eu não chegava nunca Não quer saber de ninguém dirigindo, não Tá louco Eu duvido E aí, mano E aí, não tô bom com você também, não Não sai daqui, sai daqui, sai daqui Tá dormindo, não? Acabei de acordar Essas horas? Barulheira aí de carro Misericórdia Olha, ó Sério, meu irmão Não viaja com você mais Não viaja com você mais, mano Você tá mexendo só com a besteira Boa noite Boa noite Eu tô zoando você porque Tô ignorando o Léo o dia inteiro Ah Ele tá bravo Tá Ele tá com essa cara aí de doido Ô, tô gravando aqui Liga essa luz Ah, velho Não, não, não Não, não, não dá, Léo Não dá, mano Não dá pra lidar com você não Não dá pra lidar com você não Não dá pra lidar com você Não dá pra lidar com você É, Léo Mas, todas as coisas que não foi bom Não foi boa a viagem Foi, foi boa pra mim Pra mim, você foi? Pra mim foi Não, pra mim esse último dia não tô muito legal, não Alô, boa noite Quer ajuda aí com alguma coisa? Tá bom, vou deixar você pegar sozinho então Boa noite Falou, mano, boa noite Falou, boa noite Mano, chegamos Graças a Deus Ai, meu quartinho Ai, minha mãe deixou tudo arrumado Ô, mãe, obrigado Mãe comprou até um presente pra mim Uns shorts, mano E minha mãe é demais Mano, mas é isso Graças a Deus chegamos E missão concluída Porque eu fiquei o dia inteiro ignorando o Léo Ignorando o Léo, velho Ignorando o Léo Sendo ignorante Porque o mais ruim de você ignorar a pessoa É você ser ignorante com a pessoa Ser bravo Eu não gosto de ser assim, velho Eu me sinto mal quando eu faço isso Mas pelo bem de todos E por que vocês me impediram, eu fiz Mas, mano, quero falar com essa viagem Acho que o Léo vai assistir esse vídeo depois Eu vou dormir, não vou nem explicar O Léo tá sem entender nada Por que eu tô assim com ele o dia inteiro hoje Mas, ele provavelmente vai assistir esse vídeo Léo, que viagem louca, mano Foi muito da hora Obrigado mesmo pela companhia Obrigado pela amizade Pela zoeira Eu vou dormir sem pedir desculpa pra você Mas é pelos inscritos, mano Mas a viagem foi muito boa, mano Foi, tipo, momentos incríveis Que a gente passou lá junto Zoamos, divertimos, bebemos um pouco Conhecemos gente nova, mano Foi muito da hora Foi muito legal Espero viajar logo, logo com você de novo Tanto com o Renato também Com a galera toda, mano Agora, se Deus quiser A gente vai sair todo mundo junto E é isso, mano Deixa eu assistir pra ele Se você gostou dele Deixa o like Se você não é inscrito É nóis Valeu Que viagem, mano Que viagem dope Fui